Música É, daqui é o FB, e diretamente de onde paramos a quarta parte de Split House 3 Vamos lá, agora eu estou no porão, sai daqui Agora eu estou no porão, com mais criaturas bizarras E tentando procurar o verdadeiro damage Sai pra lá, toma Beleza Ai, droga Me acertou no ar, ah, você vai ver O carinha deu uma linguada em mim, vem cá Toma Toma, vocês também, opa, beleza, todo mundo no canto Sai, sai, sai Caramba, sai, 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 sai Vem cá, vem cá, vai pra lá Toma Toma, beleza Sorte que eu não perdi muita vida Música Ih, caramba, é um dos grandões de novo Vem cá, balofo Toma Toma Vou deixar barato não Vem cá Toma Ai, droga, esqueci que eles demoram pra morrer Vamos lá, vamos ter paciência Vamos bater nele aqui até ele morrer Ai, já tá verde Vamos lá, filho Vamos Não tem dia todo não Vamos Nossa, tá demorando mesmo, hein Ai, finalmente Beleza Deixa eu ver aqui Opa Deixa eu ver Tá, tá Beleza Então eu tenho que ir descendo Ai, droga Eu não consigo acertar aquele golpe agora Aí, eu consegui Vamos lá Vou tentar de novo E aí, beleza Vamos lá Nossa, que sala bizarra Vou nem ficar muito tempo aqui Opa Os cachorrinhos Venham brincar Vem Toma Vem cá Toma Caramba Eu tô acertando os dois, hein Toma Logo, logo Vocês vão Vamos, filho Vamos Ai, droga Ah, safado Você vai ver Volta aqui Toma Matei seu irmão Agora só falta você Caramba Tem mais um Caramba Pô, eles droparam dois corações Não é pra tanto não, cara Tua vida quase cheia já Tá Pior de fugir, cara E aí, beleza Toma Toma a cabeçada E aí, mais um coração Caramba Que exagero São três corações Agora Agora é pra lá E aí, eu desço É o único lugar que tem pra ir Por enquanto Ai, caramba Que susto Sai pra lá Desafia Toma Sai Volta aqui Nossa Vai Vamos brincar um pouco Com eles Vai pra lá Ai, droga Ah, filho Toma Não me fingar Agora Pronto, morreu já Sai pra lá Vem cá Vem cá Vai pra lá Caramba Eu só tô jogando eles Toma Calma, cara Vai chegar tua vez Toma Toma você também Ai, droga Ai Sei lá o que aconteceu ali Opa Só falta você agora Vem cá Vem cá Vem cá Toma Beleza Deixa eu ver aqui Hum Então eu tenho que descer Vamos lá Caramba Dois grandão Fodeu Ai, ai, ai Sai, sai de mim Sai Vai pra lá Som Som Ah, não dá boi não Vem cá Agora sim Vem cá Vem cá O meu irmão também Vem cá Vem cá Vem Caramba Só defende esses caras Não, nossa Paga de defender Caramba Ó, já ouvi teu irmão Ai, droga Metei um tapa Ah, safado Bota aqui Bota aqui Vou te dar um jeito Toma Toma Nossa, eu tô olimpiando Esse irmão já tá sem cabeça Toma Ai, droga Não, vocês não vão me matar não Vem cá Vem cá Caramba Caramba Eles são difíceis Vem Ah, vem cá É, matei um Beleza Agora só falta o irmão dele Vem cá Para de fugir Ô, bicho chato Caramba Mais um tapa Eu morro Não posso deixar não Olha o coração ali Deixa eu tentar Matar ele primeiro Ai, droga Nossa Um teco de vida Não morreu Mentira Opa Pegou o coração aqui Final já era Vem lá Caramba Esse cara só fica subindo Aí, finalmente Já só dois taps E ele já morria Já Beleza Peguei um pouquinho mais de poder aqui Agora é só seguir reto Eu acho Deixa eu ver Se eu seguir reto Descer E depois subir de novo Bom Deixa eu ver Por onde eu vou Ah, vou por aqui Reto mesmo Nossa, que negócio é isso São mãos Aparecendo Duando das profundezas É o tamanho Dessas mãos Gente Nossa Sai, sai, sai Não, não, não Me deixa em paz Sai Só acho que elas Arrancam pouca a vida É mais pra assustar Olha o tamanho Dessas mãos Gente Bom Ih Ah, tem um curralado Agora eu vou apelar Vem Aê Nossa O cara me deu uma rasteira Ah, safado Você vai ver Calma aqui Calma, cara Vai chegar a vez de todo mundo Calma aí Vem Toma Aê Matei mais um Ah, droga Acabou Meu poder Já era Eu vou morrer Faleceu Bom Faleci aqui E aí Agora eu voltei Mais cedo Nossa Eu faltava dois tapos Pros carinha morrer Nossa Que coisa chata Beleza Mas fiz a limpa Aqui Agora é só descer Ah, vem cá Cachorreiro Vamos brincar Droga Toma Caramba Eu até que cheguei na sala rápida Eu acho que é só mais essa sala e acabou Calma 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 Vai chegar a tua vez Calma Deixa eu acabar com seu amiguinho aqui Finalizar aqui Calma, cara Vai chegar a sua vez Tá bom Vamos brincar junto Vai Toma Caramba Já era pro outro ter morrido Já Tem bastante tapa Ali Aê Morreu Agora só falta você Morre logo, cara Ih, já era O tempo acabou E esse cara ainda não morreu Caramba Tá demorando Vamos, filho Eu não tenho dia todo Aê Finalmente Dois poderes aqui Beleza Porque vidro Eu não preciso E agora é só Subir ali E já cheguei na sala Finalmente Caramba David Droga O que fizeram com você? Ele parece uma espécie de embrião Alguma coisa assim Ah, vamos acabar com ele Vem cá Não, não Não dá pra ir não Vem cá Já que meu filho Se tornou meu almoço Eu tenho que pará-lo Ih, caramba Nossa, que bicho feio Vai, vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá Vou te dar um jeito Vem cá Vem cá Vem cá Para de fugir Nossa, que droga Só fica fugindo Vem cá Tem que pensar Tem que pensar ele Ei, nossa Droga Não deu uma bocalha Oh, nossa O cara veio na fome mesmo Não, ó Vem me devorando Vem cá Filho, vem cá Toma Caramba É difícil de acertar Volta aqui Vem cá Vamos brincar Isso Vai dar choque não Nossa, o carinha fazia isso blanco agora Fica dando choque Ih, droga O meu poder acabou O jeito é acabar com ele Pronto Levantei Vamos lá Agora Ai, droga Me surtou de novo Desgraçado Volta aqui Toma Vai pra lá Ah Não vai ficar assim não Volta aqui Vou te dar uma lição Ó Não Não vai dar choque não Ei, beleza Matei Bom pessoal É isso Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Não se esqueça De dar aquela força Pro canal Curtindo e compartilhando Os vídeos E nos vemos Na próxima Falou E nos vemos E nos vemos Obrigado.